Fala galera, Corolla X aí, marcando presença na cartóis. Nesse carro nós fizemos a aplicação de película de poliéster. Aqui no para-brisa foi colocado a transparência G20. E nas laterais e traseira nós colocamos o G5. Vou mostrar pra vocês aqui a visibilidade interna, como fica. Dá pra perceber aqui a diferença em relação à transparência. No para-brisa foi colocado o G20, na lateral foi colocado o G5. Então realmente fica mais escuro, mas ainda dá pra enxergar o retrovisor tranquilamente. Lá atrás também foi colocado o G20. A película de poliéster não repele calor, ela realmente só dá a privacidade. Isso é mais um trabalho da cartóis, galera. Valeu!